Olá estudantes da segunda série, nesse vídeo vamos falar sobre a dança e seus diferentes ritmos parte 2. O que sabemos? Você sabe onde surgiu a dança? Quem a criou? Quais os benefícios da dança? Em quais contextos podemos ter a dança? Qual a relação da dança com a escola? Vamos lá? A dança, desde a antiguidade, ela se expressa como sentimentos por meio do movimento. Além dos benefícios físicos, temos o intelectual e o emocional. Quem dança seus males espantam. Contexto artístico. Uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Então, é uma das três principais artes lá da antiguidade que veio. A dança é uma das principais. Se expressar por movimentos para um determinado público. Então, a função da dança é se expressar o movimento para um determinado público. Espetáculo ou performance. Para fazer um espetáculo, uma performance para um determinado público, nesse contexto artístico. Então, a dança veio para isso, para entretenimento, para ver para o público. Para o público ver, se expressar de modo crítico, de modo artístico. E no contexto sociocultural? Relação com o social e a cultura. Aqui nós temos o break dance. Então, é um movimento cultural que também é social. cultural. Então, como é que vem nesse contexto cultural? As danças folclóricas. O que as danças folclóricas expressam? As danças folclóricas expressam a dança daquela região. As danças regionais, que são de certa região, ali pontual. As danças de rua, que vem mais como uma parte social também, bem forte. E as danças religiosas, danças que são para cultos. E no contexto escolar? Como é que vem essa dança? Ela vem assim, sem padrões definidos. Então, ali a dança é inclusiva, ela pode ser o gordo, o magro, o velho, o novo. É a dança do contexto escolar. Ela não tem padrões definidos, ela não tem estereótipos. Então, ela vem assim, ela vem para todos, a dança do contexto escolar vem para todos. E a dança favorece a socialização. Então, existem danças lá circulares, dentro da escola, que favorecem a socialização das pessoas. Então, tem bastante dança circular, bastante dança de roda. E a dança? A dança também pode ser inclusiva. Ali, nós temos aquela foto dos cadeirantes, dançando ali, ali de forma com o pessoal ali de venda, simulando pessoas cegas. Então, ela é inclusiva, você pode dançar com outras pessoas. E ela libera sentimentos. Então, ela libera alegria, o sorriso, por ela ser assim, livre. Ela favorece também a expressão corporal, você dança, você fica alegre, ela quer o menininho dançando ali, super alegre. Ela libera a criatividade, a criação, a reflexão. Ela desenvolve a consciência corporal. Nesse vídeo, nós falamos sobre dança e seus ritmos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho